Tira-me uma foto junto com minha mala Para eu te nena também recordar Eu te quero a ti, solito a ti Eu te quero a ti, meu amor Solito a ti Eu te quero a ti, solito a ti Eu te quero a ti, meu amor Solito a ti Junto com minha amada, eu te quero a ti, solito a ti Eu te quero a ti, meu amor Solito a ti Eu te quero a ti Quando ela sai, me vai caminando Quando ela sai, me vai caminando Todita a gente se queda mirando Todita a gente se queda mirando Eu te quero a ti, solito a ti Eu te quero a ti, meu amor Solito a ti Eu te quero a ti Solito a ti Eu te quero a ti, meu amor Solito a ti Eu te quero a ti, eu te quero a ti, meu amor Eu te quero a ti, meu amor Eu te quero a ti